Esta tarde, os tricampeões nacionais de basquetebol e também os vice-campeões europeus de atletismo estiveram a responder perguntas online no Facebook oficial do Sport Lisboa-Benfica. Foram muitos os adeptos que, através das redes sociais, acompanharam as provas destes atletas no passado fim de semana. Regressaram a Lisboa com um honroso segundo lugar e estiveram online no Facebook oficial do clube. Perguntas não faltaram aos vice-campeões europeus, que já têm o pensamento no Nacional de Clubes do próximo fim de semana. No Algarve já sentimos algum apoio, inclusive por parte da direção, por parte do público poderia estar mais gente. Em Fátima, esperemos então que apareçam mais pessoas para nos apoiar. Marco, vai ser esse o último apelo que vão fazer aqui para que as pessoas estejam em Fátima? Sim, sim, sem dúvida. São 200 mil assinantes da Benfica TV, menos a última vez que eu ouvi, com certeza serão mais. Muitos adeptos que vêm a Benfica TV todos os dias, a toda hora, e é um apelo que nós fazemos. Venham-se sentir um pouco mais benfiquistas e venham acompanhar o atletismo. Este fim de semana é em Fátima, no sábado e no domingo, naquela que é a melhor competição realizada em Portugal, que é o Nacional de Clubes.